Gostaria de saber se você já teve medo de algum filme que você fez. Ele me pegou numa boa hora, viu? Eu nunca tive medo porque de repente eu tenho que estar pelo cemitério, coisas que eu fiz, eu tive que ficar vendo um corpo em decomposição pra poder saber que era aquilo mesmo. Então eu convivi muito com cemitérios, velórios, lugares mal-assombrados, eu era sempre chamado pra desmistificar. Quando surgiu o Bebê Diabo, quem foi atrás fui eu. Quando surgiu o Vampiro de Osasco, novamente eu fui lá pra desmistificar. Então eu acho que essas coisas nunca me trouxeram medo. Mas por coincidência, um filme que eu comecei em 81, e parei, o último filme da Wanda Cosmo, chama-se A Praga. Eu vendo a fase de finalização da fita, realmente foi num dia recente, foi sábado agora, né? Sábado que passou. E foi a primeira vez na minha vida que eu me arrepiei vendo um filme meu. Queiro Não me trouxe um impacto muito grande quando eu vi a interpretação da Wanda Cosmo fazendo uma bruxa e lançando uma praga num cara que pega uma chaga e tem que se alimentar de carne. E no final ele acaba engolindo a própria esposa porque não tem mais carne. E devora com a própria chaga do estômago, devora a própria esposa. Então, as palavras da bruxa, a maneira da interpretação dela, que fazia anos que eu não vi essa fita, revi, ela no sábado, e me deu medo. Foi a primeira vez que me arrepiou. Foi coisa momentânea, de 30 minutos, mas senti medo. Você ainda produz filmes do segmento pornô? Como foi o começo? Olha, por confidência, eu tenho aqui um dos produtores, Mário Lima, que foi...